Esta minha viola é a maior riqueza que tenho na vida com tanta firmeza. Ela chora triste, é na macieza, aqui no meu peito é uma fortaleza, seja na alegria ou na tristeza. Viola morena nas portas brilhantes, portada de ouro e pedras de amante. Quando você chora, saudade distante, do suspiro triste, suspiro zervente. Viola morena, te amo bastante. Viola morena, portada e marfim, pertinho do peito, chorando por mim. Mas eu também choro, saudade sem fim. De alguém que está longe, bem longe de mim. Opa, de a saudade, eu sofri assim. A minha viola geme dolorida, as modas que faço do peito nascida. Eu te quero tanto, viola querida. Viola morena, trazemos na vida sucessos e glórias, batalhas vencidas. Eu te quero tanto, viola querida. Eu te quero tanto, viola que faça ou não sobre conhecê-lo.